O nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é a digitalização dos serviços públicos. Esta é a meta com o FGTS Digital, que vai entrar em fase de testes ainda neste mês e deve estar totalmente operacional já em janeiro do ano que vem, Ana. É isso, o FGTS Digital vai reduzir falhas no sistema de cobrança e pagamento, agilizar o atendimento ao público e facilitar a prestação de contas. Olha só. O governo federal já digitalizou 89% de seus serviços. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, são mais de 4.100 ferramentas que solucionam problemas do dia a dia do cidadão num clique e geram uma economia anual de mais de R$ 4,5 bilhões aos cofres públicos. Agora chegou a vez do FGTS Digital. O sistema vai gerenciar o recolhimento e depósito de valores, facilitar a correção de falhas e reduzir erros contábeis. É uma plataforma digital que traz funcionalidades e ferramentas para transformar, aperfeiçoar processos que foram estabelecidos há décadas e que não eram mais capazes de atender satisfatoriamente a realidade atual. A fase final de avaliação do FGTS Digital começa no próximo dia 19. Treze empresas que englobam 43 milhões de trabalhadores vão participar dessa etapa para apontar dificuldades ou erros encontrados. A empresa de construção civil de Felipe Fonseca é uma das voluntárias. Para ele, o novo sistema vai remodelar a administração de pessoal. A gente tira o pessoal do operacional e traz ele mais para a posição mais estratégica, onde eles vão passar a estudar e entender mais o processo. A partir de agora, a gente consegue montar uma forma mais estratégica e direcionada para atender as legislações. Esse outro empresário do setor contábil possui uma carteira de 70 empresas. Também só vê vantagens na digitalização do fundo de garantia. Se eu estou lidando com uma empresa que, de repente, não tem um fluxo de caixa regular, algumas guias de FGTS não ficaram pagas. Então, eu tenho que retransmitir essas informações para eu gerar as guias tão somente daquele trabalhador. Com a nova plataforma do FGTS, já com as informações transmitidas daquele trabalhador, eu vou ter condição de clicar nos débitos tão somente daquele trabalhador, apuro aquela guia e mando a empresa já pagar e fica muito mais fácil para todo mundo essa questão. Além de gerar uma economia para o empregador e benefícios para o trabalhador, a digitalização do FGTS vai gerar uma economia aos cofres públicos de 180 milhões de reais por ano. Recursos que poderão ser revestidos em políticas públicas, como, por exemplo, de habitação e infraestrutura. Ele pode ser traduzido em políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, Recursos para financiamento de projetos de infraestrutura, de saneamento, enfim, habitação. Mas também ele pode ser revertido, ele vai seguramente influenciar no lucro líquido do fundo de garantia que é distribuído aos correntistas ano a ano. Então, isso é um benefício para o conjunto do sistema que se envolve em relação ao fundo de garantia. É bem isso mesmo, né? Muitos benefícios com essa digitalização. Agora, para explicar de uma forma mais detalhada como vai funcionar a fase de testes do FGTS Digital, o Ministério do Trabalho e Emprego fez uma live nesta tarde. Os testes devem durar até o dia 3 de novembro, o que vai permitir aos empregadores uma melhor adaptação à nova sistemática de recolhimento do FGTS. A partir de janeiro é jogo para valer, ou seja, todas as empresas têm que estar operando na nova tecnologia, na nova plataforma. Melhor será se as empresas treinarem, vamos chamar assim, esse período final do ano aqui é de treinamento. Um time vai jogar melhor se treinar bem, se utilizar todo o processo do período de adaptação, dos testes, enfim, para poder, a partir de janeiro, entrar em vigor a plataforma, operar com toda a nossa capacidade e competência que temos na sua dimensão total, aí dos mais de 4 milhões de empregadores, como me referiu, envolvendo mais de 43 milhões de trabalhadores. de 4 milhões de empregadores.